Com a literatura e com a promoção da leitura, mas esta é uma excelente museia que acho que não deve morrer, deve continuar durante muitos anos, de tanta coisa. Sim. Muito obrigada. Olá. Em que criança gostava de ler? Gostava muito de ler. Gostava dias e dias e dias a ler. Gostava muito também de andar na praia, na montanha. Então, muitas vezes o que eu fazia era fazer uma mochila, tinha dois ou três livros, às vezes livros curtinhos, e depois quando ia fazer caminhadas ou quando ia para a praia, passava muito tempo a ler. E também lia tudo, lia verdadeiramente tudo. Mas eu gosto muito de livros de conto, relativamente curtos, e às vezes depois lia também livros, lia muitos livros científicos, com experiências, com aventuras, lia muito Uma Aventura. Vocês conhecem, Uma Aventura? Sim. Vocês já leram ao mesmo Uma Aventura Entre Douro e Minho? Não. Não, não. Minha mãe já ouviu. Já leu, a tua mãe. Eu também li Uma Aventura Entre Douro e Minho. Uma Aventura Entre Douro e Minho passa-se muito perto do sítio onde eu cresci. Eu tenho grandes aventuras no Rio Minho, na Ilha dos Amores, por isso se tiverem a oportunidade, se tiverem lá na vossa escola, eu lanço-vos juntos aqui para irem ler Uma Aventura Entre Douro e Minho. Eu já estive na Ilha dos Amores. Já foste à Ilha dos Amores, perto de cerveira, foi? Foste passear lá para cima, foi? O seu Aventura. Ah, grande aventura. Mais alguma pergunta? Os livros que foram a votos, se há algum preferidos? Bom, eu tenho que confessar que não li todos os livros que foram a votos. E se fosse eleitor, é difícil ler todos os livros. Mas, obviamente, todos nós lemos e eu li várias vezes O Príncipe Vinho e gosto verdadeiramente. Agora, eu tive sorte porque eu fui à campanha eleitoral e mesmo não tendo lido alguns dos livros, eu adorei O Tubarão na Banheira. O Tubarão na Banheira é já um clássico. E já comprei O Tubarão na Banheira depois. Não para ler, que ainda não tive a oportunidade, porque naquilo que eu faço agora, a Zafa não é grande. Estou sempre muito ocupado, tenho que ir a muitas reuniões. Nem todos os momentos são de festa como este, mas bons momentos também. Mas nem sempre tenho tempo para ler. Mas já oferti também o Tubarão na Banheira. E agora é a oportunidade. Agora, no próximo verão, os ministros de Educação têm férias muito compridas. A escola para muito tempo e os ministros de Educação param pelo menos 3, 4 meses. Durante esses 3, 4 meses que eu e todos os jornalistas que fazem educação também vão parar, nós vamos ter tempo de ler pelo menos todos os livros que estavam na lista inicial. São uns 2 mil, alguns são curtinhos. E depois eu retiro aqueles que já todos lemos, por exemplo, um feliz sozinho. Eu que agradeço. Olha, só mais uma pergunta? É a última pergunta, sim. Qual é o escritor que você faz a portuguesa? Bom, eu gosto de muitos escritores portugueses. Gosto muito do Lobo Antunes, gosto muito de Ser Amago. Como muitos provavelmente não leram livros destes escritores. Livros para graúdos e não para miúdos. Mas lia quando era mais pequeno. Obviamente lia os livros da Isabel Alçá de Edadna e Magalhães. E também o António Mota, que visitou a minha escola quando era pequeno. Vocês já tiveram alguma vez a oportunidade de ver um escritor lá na escola? Sim. Quem? A Luz. A Liceira. A Liceira foi lá. A Liceira foi lá na primária, seria a Liceira foi lá na primária e a Liceira foi lá na primária. E vocês escrevem? Escrevem. Fazemos compedições. Fazem compedições. Já é uma grande aventura. Porque os contos não é uma composição. Olha, imagina uma compilação de compedições. Todas sobre as férias. Ou todas sobre os fins de semana e família. Podem ser um livro de contos. Não podem. Não é? Ou sobre coisas da atualidade. Não é? Podem ser também crónicas. Podem editar na página do Rádio Miúdos. Não é? Está aqui lançado o desafio. Então, nas próximas semanas eu vou a rádio miúdos.pt ver se estão lá algumas crónicas sobre o que está a acontecer no mundo. Pode ser? Sim. E enviarei um e-mail para a gente que não esteja aconselhado. Hã? Não é? Não é? Não é? Bom, muito obrigado, sim. A continuação de boas emissões. Até logo. Obrigada. Por favor. Obrigada.